Eu adoro muitos cenouros, só que eu sempre falo. Ai, mas eu vou te fazer uma série. O segredo é você pegar duas cenouras. Nada mais, nada menos do que duas cenouras. Aí você junta com farinha, óleo de milho e depois você pode achar sabe o que? A orelha doel. A orelha doel. A orelha doel. A orelha doel, pessoal. Ela tinha magia na floresta. Desculpa, eu me confundi. Você acaba botando a cena do outro. A cena. Você separa a cara da cena. Você separa, você separa, você separa. E aí fica muito mais do que o saboroso. Fica melecado. Melecado. Melecado? A cena está muito aguentando. O bolo é que que não. É, não é melecado, não é airado. O airadinho sabe que o bolo fica com o bolo. Será que dá pra falar mais de plástico? Meu Deus, eu vou te rever. Você aqui é muito bom. Ah, sim, é muito importante pra quem se ocorre. Mas, inclusive, tem um outro segredo que é fundamental. Sabe o que é? Jogava, já jogava. Olha o bolo. O bolo é que o bolo fica bonito e gostoso. Claro, claro. Meu bolo é difícil estar hoje lá em casa. Eu queria saber...